Olá, boa tarde pra você! Mais um SBT e você está no ar. Espero que você esteja bem. Muito obrigada pela sua companhia. E ó, hoje o programa tá imperdível. Você não tem que sair daí por nada, porque sabe o que tem nesse potinho aqui, ó? Eu vou te passar dicas incríveis de limpeza com esse pozinho mágico. É o bicarbonato de sódio, gente! Isso mesmo! O bicarbonato de sódio. Ele, junto com o sal, com o limão, com o vinagre, é um desses produtinhos que a gente tem que ter sempre a mão dentro de casa. Porque além de muito baratinho, ele é facilmente encontrado em qualquer mercado, não é verdade? E a gente costuma usar nas receitas, né? Pra deixar o bolo crescer, a omelete crescer. E o bicarbonato de sódio, ele é um dos produtos mais versáteis que existe. Eu tenho certeza que você já viu um monte de vídeo aí na internet. E certamente ele não pode faltar dentro da nossa casa, como eu te falei, né? E ele pode ser usado de diversas maneiras. E algumas mais conhecidas, como a gente já falou, as receitinhas. E outras, como você nunca viu na sua vida. Daí você para e pensa, será que realmente tudo isso dá certo? Será que ele é tão poderoso assim? E por que ele é tão poderoso assim? Hoje a gente vai te ensinar a limpar o vaso sanitário com ele, a geladeira, o micro-ondas, a tirar até mofo do sapato e até limpar a tábua de carne. Sabe aquela sujeirinha que fica na tábua que não sai de jeito nenhum? Pois é, ó. Milagre acontece sim, viu gente? Então você não vai perder de jeito nenhum e a gente vai saber o que é mito e o que é verdade junto com ele com o bicarbonato de sódio. Vou te mostrar todas as dicas hoje aqui no programa e te ensinar direitinho como é que você vai fazer, tá bom? Então, imperdível, pega o papel, pega uma caneta direitinho, então grava do seu celular aí. Se você perder, não tem problema, depois você receber lá no Facebook ou então no nosso portal sbtinterior.com. Mas antes, vou deixar ele aqui do ladinho, porque, ó, pode desperdiçar não, viu gente? Hora boa com saúde e cap, é de irinho extra, sempre cai bem, né? Você que mora aqui em São José do Rio Preto não pode perder de jeito nenhum, aproveite. O primeiro prêmio tem 6 mil reais, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio um novo HB20 e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivasso às 10 horas da manhã aqui no SBT Interior no dia 20, domingo. Esse daqui, ó, que tá na minha mão, é o certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais, é ele que você tem que comprar para concorrer a tudo isso que eu te falei. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, vai lá para você concorrer a tudo isso que eu te falei e boa sorte. Agora eu vou conversar com a Paula Roberta da Silva. Ela já tá aqui, ela entende tudo do bicarbonato, viu gente? A gente entende tudo, porque ela trabalha na casa das pessoas, ajudando, ela resolve o problema, né, das pessoas. Tudo bom, querida? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo certinho, Paula? Bem, graças a Deus, obrigada pelo convite novamente. Olha, imagina que é isso, é um prazer. Será que esse pozinho é milagroso do jeito que ele é mesmo? Ou será que tudo isso que a gente vê na internet é mito? Milagroso. É mesmo? Dá para a gente fazer muitas receitas para o dia a dia. Além do bolo que você comentou, limpeza de piso, limpeza de rejunte, geladeira que a gente vai ver. Vamos ver também tábua. A gente consegue fazer muitas limpezas, mira, com o bicarbonato. Barato, fácil de utilizar, não tem muito segredo, basta colocar umas quantidades exatas ali, para que a gente consiga ali entregar o produto final, a limpeza correta, né? E Paula, por que o bicarbonato tem esse efeito? Ele é um produto alcalino. Tanto o bicarbonato quanto outros produtos alcalinos têm a possibilidade de fazer limpezas de matérias orgânicas, como urina, gordura. Então, a parte dele de ser alcalino faz com que a gente consiga retirar alguns tipos de sujidades. Na nossa residência e em alguns outros lugares também. Como o mofo, né? A gente nunca imagina que o bicarbonato pode ser tirado. A gente consegue. Olha que legal, gente. Com o vinagre, utilizando o vinagre. O vinagre também é um produto alcalino. Então, quando eles são misturados juntos, a gente potencializa o alcalino e aumenta a possibilidade daquela retirada, daquela sujidade do local. Agora, eu vou te perguntar, existem no mercado tantos produtos de limpeza, né? Sim. Existem fórmulas maravilhosas desenvolvidas especificamente para tirar mofo, outras, né? Para limpeza externa, outras para móveis, outras para tudo que a gente já sabe, né? Com certeza. Lógico que o simples e humilde bicarbonato que está ali, baratinho, ele não vai concorrer, né, gente? Com todos esses produtos que já foram formulados especificamente para esse tipo de limpeza. Mas, ele é forte, ele é porreta. Vamos dizer assim, né? Sim, ele é. Então, o que eu quero mostrar para você hoje é o seguinte, ó. Para determinadas limpezas, é lógico que você vai continuar usando os produtos que você já está usando. A dica que eu quero te dar hoje é para você economizar. Por quê? Porque, às vezes, você está usando certo produto já que está no mercado e que é caro e que custa caro, sendo que você pode, sim, usar o bicarbonato para economizar para essa limpeza mais simples, eu posso dizer assim, Paula? Isso mesmo, Mira, porque tem sujidades muito fortes, incrustradas, que não vai... O bicarbonato não substitui esse tipo de produto, né? São produtos especializados para cada tipo de sujidade. Mas, a gente fala de sujidades de manutenção, né? Usei o micro-ondas, eu posso limpar com o bicarbonato, né? Porque a gente fica, o que eu vou passar? E, às vezes, ele é branco, né? Ou, às vezes, ele tem alguma tinta e que, se eu passar qualquer coisa, eu posso tirar aquela tinta. O bicarbonato não acontece, né? A gente não está falando de um produto ácido, como a gente fala, químico tão forte. Então, a gente pode utilizar ele para fazer a limpeza de uma geladeira também que não vai tirar tinta. E vai manter, tirar o dor e vai manter ali limpo, mais higienizado, né? Livre de bactérias. O bicarbonato tem poder de bactericida. É mesmo? Ele é bactericida. Você está brincando? Vamos dizer que ele não é comparado a uma água sanitária e tudo mais. Mas a gente tem um produto ali também que é comparado a uma água sanitária e que tem esse poder de fazer essa ação bactericida. Quando misturados juntos, a gente faz a limpeza, tira o dor e tira a bactéria. Quando trabalhados juntos. Olha só. Bacana, né? Maravilhoso. A gente já vai te mostrar já já como que você vai fazer essas misturas, viu? Durante o programa a gente vai te dar várias dicas e a gente já vai começar com a primeira delas, não é? Isso aí. E a primeira delas é como você vai usar o bicarbonato aí no seu banheiro. É como você vai limpar o vaso sanitário. Vamos aprender? Porque, ó, é chatinho de limpar, né? Mas com o bicarbonato você pode manter ele muito limpinho. Vamos ver. O banheiro é outro local da casa que também pode ser limpo com bicarbonato, sabia? O vaso sanitário, então, é o principal. Acertei? Acertou, Tati. É isso mesmo. Aquela marquinha amarela que fica ali do dia a dia, às vezes na correria, né? Uma limpeza pesada. O bicarbonato a gente vai conseguir com vinagre também. Consegue fazer essa aplicação. Vamos precisar de um copo de água, vinagre, 100ml de vinagre e uma colherzinha de bicarbonato. Muito bem. É prático e rapidinho. Confere. Despeje no vaso sanitário água, o vinagre e o bicarbonato. Com o auxílio de uma buchinha, esfregue bem. Se o local estiver meio amarelado, faça a repetição deste mesmo processo de duas a três vezes. E você vai ver como o seu vaso sanitário ficará assim, limpinho. E aí, olha lá, gente! Que beleza! Você viu que bacana, Mirna? E rapidinho assim? Rapidinho. Deixa agir dez minutinhos pra poder trabalhar ali o bicarbonato junto com o vinagre. Deixa agindo uns dez minutinhos, vem com a buchinha. O que é importante pontuar nesse momento? A bucha. Se a gente verificar, a bucha sempre tem dois lados. Um lado mais áspero e um lado mais macio. O lado áspero a gente evita utilizar em algum tipo de limpeza, porque ele pode agredir ou riscar alguma peça. Por exemplo, o vaso sanitário, o ideal é que a gente utilize a parte amarela. Sempre esse ladinho amarelo. É, porque é uma peça, às vezes, mais delicada e não corre o risco de iscar. E o que é importante também pontuar, Mirna, usar luvas, né? Porque por mais que, ah, tô falando de um bicarbonato, mas é sempre bom a gente colocar a luva pra que, né, proteja a nossa mão ali e tudo mais. A gente tem uma luva um pouco mais especializada, que é uma luva mais grossa. E a gente tem a luva mais simples, né? Que é aquela de silicone. Certo. É mais pra proteger, porque a gente tá colocando a mão no vaso sanitário também, né? Então, pra proteção. E tem aquelas buchinhas também de colocar no vaso sanitário que tem um cabo maior, que você tem mais facilidade. Próprias pra lavar. Próprias pra lavar. Por que que nesse caso a gente tem utilizado um pouco a bucha? Porque existe aquela manchinha da água. A gente vê muito isso, né? Aquela manchinha, quando não é trabalhada, sempre a manutenção, às vezes eu limpo a casa duas vezes por semana, uma vez por semana, sempre fazer essa mosturinha vai manter o vaso sanitário mais limpo e menos, marcando aquela mancha. Se às vezes eu deixo pra lavar uma vez por mês, ou às vezes cada vez, 15 dias, ela vai ficar encrustada. Aí tem que chamar uma empresa especializada pra colocar um produto específico pra retirada total. Aí o bicarbonato não sai, não vai ajudar de jeito nenhum, né? Aí não, aí não. Ele é mais pra uma manutenção. Então a gente consegue fazer esse trabalho de esfregação, deixar agir por 10 minutos, fazer um enxágue, às vezes aplicar duas, três vezes vai amenizar muito aquela mancha. A gente não fica com tanta vergonha receber ali, né? Não, não, não. Não pode de jeito nenhum, né? Uma visita que aquela marca. Não pode de jeito nenhum. E ali no banheiro, tem algum outro lugar que eu posso usar o bicarbonato? Pode, sim. No box, na pia, no chão, no azulejo, aquele mofinho da parede, ele tira também? Perfeito, tira, mira. Com essa mesma mistura com vinagre? Se tiver mofo, a mesma mistura, você pode passar no próprio rejunte, vem com a buchinha lá do amarelo e vem fazendo a esfregação. Certo. A gente fala que é uma ação mecânica, né? Ter força ali pra fazer tanto o azulejo, quanto no rejunte, na pia também, às vezes, né? A gente escova os dentes e tudo mais e fica aquele restinho de creme dental e tudo mais. Pode fazer a mesma mistura e trabalhar dentro da pia, que vai manter ali a limpeza. E tem algum vinagre específico? Vinagre sempre da cor clara, aquele vinagre branco. Olha lá, galera, atenção. Vinagre branco porque não mancha, tá? Por que tem que ser branco? Porque se eu coloco amarelo, às vezes eu tenho uma peça que pode absorver aquela cor e ao invés de ficar branquinho, ele vai ficar meio vermelhinho, né? Porque o vinagre fica. Com certeza. E, gente, daqui a pouco nós vamos pra sua cozinha. Banheiro, você já viu onde você vai usar, né? Pode até deixar lá um kitzinho, né? Já pode deixar o bicarbonato lá e não precisa nem contar pra ninguém que é, tá? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai pra sua cozinha, pra geladeira, pro micro-ondas. Olha que legal, gente. E é gostoso, né? Porque o bicarbonato, ele já é limpinho, né? Ele dá essa efervescência, ele já dá essa cara de limpeza, né? Isso que é bom, né? Daqui a pouco o micro-ondas e a geladeira. Já ensinamos aí o vaso sanitário. Daqui a pouco a gente vai pra sua cozinha, você não vai sair de jeito nenhum. Dá licença um pouquinho, Paula. Vou dar um recadinho ali, olha. Pra você que perdeu o Feirão Operação Saldão da MRV que aconteceu semana passada, você perdeu? Não deu pra ir? Mira, perdi! Calma, calma que tudo dá sujeito. A MRV resolveu te dar mais uma chance e prorrogou o pacote inédito de vantagens pra você conquistar o seu AP de dois dormitórios e lazer completo nas melhores localizações de Rio Preto. Corra até um plantão MRV mais perto e confira. Entrada parcelada em até 60 vezes, com opção pra você usar o seu FGTS, mensais são menores que o aluguel, subsídios do programa do governo de até 42 mil, ITBI registro grátis e tem apartamentos saindo com preços a partir de apenas 125 mil. Gente, não dá pra perder essa nova oportunidade não. Então vai o seguinte, vai até um plantão MRV, faça uma simulação e comprove como essas condições, a conquista da sua casa própria, vai caber direitinho no seu bolso. Eu tenho certeza. Tanta gente já comprou, agora é sua vez, né? Pra saber mais, ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Ó, uma chance boa dessas, você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Vamos pro rápido intervalo, se você perdeu alguma coisa, depois você revê no nosso Facebook ou no nosso portal, tá bom? SBTinterior.com, mas vai lá, pega papel e caneta, que daqui a pouco a gente vai começar a limpeza na sua cozinha, tá? Não sai daí. Meio dia e meia hora boa do dia, né? Se você tá almoçando aí em casa, assistindo ao SBT e você, parabéns, você tá no lugar certo e ó, tem uma dica especial pra você que tá pensando em voltar a estudar ou então a continuar a estudar, olha que dica legal, gente, pra você investir em educação de qualidade e garantir um futuro bacana. Na Uniplan você pode ir pagando mensalidades, ó, pequenininhas, de apenas 169 reais. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só 50 reais de matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo que você ouviu, ó, não tem pegadinha no meio do caminho. As mensalidades são de apenas 169 reais. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800 725 0045. 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. Não deixe pra depois. Acaba de almoçar e já liga lá pra eles, tá bom? Ou então faça a sua inscrição. Ô Paula, me diz uma coisa. O bicarbonato, ele pode ser diluído na água quente? Foi uma telespectadora que perguntou aqui no nosso WhatsApp. Pode sim. Na maioria das vezes, quando a gente encontra, Mira, gordura, oleosidade, o ideal é sempre usar água quente. Foi a Juliana, de Alfredo Marcondes. Um beijo, Juliana. Muito bom. O bicarbonato tem uma dica aí que a gente trouxe com água quente. Com água quente. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Com água quente, que é uma gordura. Você facilita a retirada daquela sujidade porque é a questão de temperatura. Pra vários detalhes, a gente pode usar água quente pra fazer uma limpeza mais rápida. Facilita. E a gente consegue perceber o resultado melhor. Às vezes em uma aplicação, não tendo que repetir duas, três vezes. Olha só. É bem legal. Maravilha. E aproveitando, quero mandar um beijo pro Wilson, de Arasatuba, que sempre tá curtindo o programa. Wilson, um beijão pra você. Muito obrigada. Também pro Saulo, de Arasatuba, que ele disse que ele usa o bicarbonato em várias coisas no dia a dia dele, na escovação de dentes. Ele também toma o bicarbonato. Muito bom. Ele tá adorando o programa. Pra Juliana, que eu já mandei. Pra Cristina também, de Dirce Reis, que tá assistindo o programa. Um beijinho pra vocês. Bom, gente. Agora, o micro-ondas. Micro-ondas é um problema, né? Porque o micro-ondas, se você não cuidar, se você não puser uma tampinha, se você não lembrar, né? Suja rapidinho, né? Ele explode. Ele explode. Morro de tomate, aquela coisa. Agora, a limpeza tem que ser simples também, né? Também. E aí, ó, dá ali bicarbonato mesmo. Vamos aprender. A dica que nós vamos te ensinar agora é pra limpar o micro-ondas. Eu sempre imaginei que precisava do limão, da água, deixar 30 segundos, tirar e limpar. Mas não precisa. O bicarbonato ajuda nessa limpeza. Com certeza, Tati. O bicarbonato tem a função de fazer limpeza de várias partes da cozinha e também de tirar odores. Olha que beleza. E o que a gente vai precisar, Paula? Vamos precisar de uma colher de sopa de bicarbonato, uma porção de detergente, uma luva, bucha pra limpeza e também um paninho ali de saco branco. Evitar usar coloridos, Tati, porque pode soltar tinta. Então, de preferência, o branco. Muito bem. E você vai precisar também de um potinho pra fazer essa misturinha que a Paula já vai ensinar pra gente agora. Como que a gente faz essa mistura? Vamos lá, Tati. Vamos pegar uma colher de sopa de bicarbonato. Vamos colocar aqui no recipiente. Vamos colocar uma porção aqui de detergente neutro, branco, também pra que não tenha cor. Vamos misturar. Olha só. Vamos misturar. Vamos fazer aqui uma porção. Mistura bem até ele ficar como se fosse um creme. A gente passa no corpo, deixa uma textura bem cremosa. E o importante, não tem odor nenhum, não tem cheiro nenhum, né? Não tem cheiro nenhum. E tira o cheiro. Tira o cheiro. Ele tira o cheiro ali. Temos imagens do micro-ondas que ele tá um pouco sujinho mesmo. Foi de propósito, a gente deixou sem limpar por um tempo. E agora vamos ver se funciona. Será que funciona? Funciona com certeza. Vamos ver. Vamos colocar a luva aqui. Colocando a luva. Agora eu vou deixar a Paula pra ela fazer essa parte da limpeza pra que vocês entendam certinho. Combinado? Combinado, Tati. Mas eu volto pra ver se deu certo. Fechado? Fechado. Com o lado amarelo da buchinha, pegue um pouco da mistura. Passe em toda a parte interna do micro-ondas. Em seguida, use um pano seco para finalizar. E pronto! Seu micro-ondas vai ficar assim, limpinho. Olha lá, bacana demais. Pra quem perdeu, então, você misturou ali o bicarbonato, uma colher de bicarbonato, uma porçãozinha de detergente, faz uma misturinha, deixa cremosa, homogênea, buchinha, vamos esfregar, parte amarela pra não riscar. Inicia a esfregação, da onde está sujo, vem com paninho, se precisar enxaguar, não tem problema, pode enxaguar o paninho. Se tiver a gordura mais grudada, aquela coisa que demora pra sair. Demora pra sair. Pode deixar de molhinho um pouquinho. Se perceber que passou a buchinha e não saiu, deixa uns minutinhos, não muito, tá, pessoal? Um minutinho, dois minutinhos, só pra agir o produto ali, o bicarbonato. Passa a buchinha, lado amarelo, limpa com pano. Pronto. E olha só, você trouxe ali também o paninho e o detergente neutro, né? Isso. São mais duas diquinhas que é bom ter também. O paninho sempre branco. O pano branco, pra que também não aconteça como a gente falou anteriormente, né? Pra não sujar, não soltar tinta. Às vezes a gente vê panos no mercado amarelo, vermelho, azul. É, aquela flanelinha, né? É. Mas evitar, né? E também o pano, tem vários tipos de pano. Esse pano que eu trouxe é um pano que não solta pelo. Costuma ser pano de microfibra, um pano de saco mais fino, porque tem pano de saco que solta muito pelo. E a hora que você termina de fazer a limpeza do micro-ondas, tá tudo cheio de pelinho. Verdade. Aí você tem que retrabalhar, né? O tempo perdido. Então, na hora de buscar um pano, procura um pano de algodão ou de microfibra que ele não solta pelo e facilita na limpeza. Perfeito. E o detergente sempre neutro também é mais legal, né? pra que não aconteça manchas. Ele tem o mesmo efeito que o amarelo, que o azul, que o vermelho e tudo mais. Mas é pra gente ter cuidado onde nós iremos aplicar. Sendo neutro, não corre risco de manchar localidade nenhuma. Boa, né? É sempre melhor assim, tudo neutrin, que aí não tem problema nenhum. Fica fácil, né? Fácil. Até pra orientar, às vezes, a pessoa que tá limpando ali pode usar todos esses produtos aqui e fica tranquila que não tem erro. Boa, não tem como errar. Legal. Agora, a geladeira, gente. A geladeira também é um probleminha, né? Porque às vezes você tira tudo, você limpa e ainda ela fica sujinha, fica com cheirinho, né? Aquele cheirinho que não sai, não sai. Você fala, puxa, mas já tirei tudo, não tem nada estragado, não tem nada vencido. Mas ela ainda tá com um cheirinho desagradável. Aí a gente já deu dica aqui de colocar limão com cravo, a gente já deu dica de colocar uma coisa bem legal que eu vou até repetir, um chumacinho de algodão com umas gotinhas de essência de baunilha. Delicinha. Mas isso você pode colocar depois que você fizer a limpeza com o picarbonato nela também, gente. Olha que coisa boa, né? Que delícia quando você abre a geladeira e ela tá limpinha, né? Parece a casa da gente, né? Quando você entra, ela tá limpa. A geladeira é a mesma coisa. Agora, é igual a misturinha do micro-ondas ou muda alguma coisa? A mesma mistura, Mira. O que pode fazer um pouco diferente? Seria pra tirar o odor? Ah, eu quero só tirar o odor da geladeira. Ficou com o cheiro de cebola, ficou com aquele cheirinho de alho e depois de limpinha? Pode trabalhar com o picarbonato, misturinha ali com a água, faz a limpeza. Tem sujidades, ah, tá sujo, caiu alguma coisa, tomate, enfim. Coloca um pouquinho de detergente e faz a mistura, porque o detergente vai ter ação de limpeza, né? E o bicarbonato pra tirar o cheiro e também aumentar ou potencializar a limpeza ali. Então, tem sujeira? Coloca um pouquinho de detergente. Não tem só pra tirar o cheiro, só com o bicarbonato e um pouquinho de água pra fazer a mistura e fazer a limpeza. De cima pra baixo, já vai limpando ali e vai amenizar esse cheiro. Tá. E tem uma dica importante ali é colocar o bicarbonato dentro de um potinho, como você mostrou no começo. Aham. Terminou de limpar, além do algodão e tudo mais, coloca no potinho, coloca num cantinho onde não dá pra ver, ele vai agindo dentro da geladeira. Olha! Ele está aberto, não pode fechar, tem que deixar aberto pra que ele vai agindo ali e soltando levemente aquele cheirinho, tirando o que tá lá dentro. Olha aí, então vamos ver na prática como é que é tudo isso. Agora a dica é de limpeza da geladeira. Geladeira que às vezes deixa a cebola cortada, fica com aquele odor ou então a geladeira tá suja, o bicarbonato pode ajudar. Pode, excelente, Tati, pra gente fazer a limpeza da geladeira, tirar aquele cheirinho de alho, cebola ou às vezes uma carne que ficou ali e acabou passando. Bicarbonato, uma receita excelente pra gente limpar essa geladeira. Sabe o que é mais legal? Você vai precisar de quase nada. O que vai precisar, Paula? Muito simples, Tati. Uma colher de sopa de bicarbonato o pano pra limpeza, um litro de água e um borrifador. Apenas. Apenas. Só isso. Agora ela vai fazer a limpeza e no finalzinho eu volto porque tem um outro truquezinho, né? Tem sim, vamos deixar pro final, né? Deixa pro final. Já já a gente conta. Vamos acompanhar o processo de limpeza. Com a água já aquecida, coloque uma colher de bicarbonato, misture e coloque no borrifador. Retire tudo o que estiver dentro da geladeira e comece a limpeza. Um detalhe importante é que a mistura não deve ser aplicada direto na geladeira e sim no pano para evitar que o produto estrague seu eletrodoméstico. Geladeira limpa, cheirosinha e organizada. Agora tem um toquezinho final. É isso aí, Tati. Um recipiente aqui com um pouquinho de bicarbonato. Vamos armazenar aqui na geladeira. Um espaço onde não atrapalhe. Pra quê? Pra gente manter a nossa geladeira organizada sem cheiro de cebola, alho e carne e ficar toda cheirosa pra gente utilizá-la sempre nessa sessão. Muito bem. Tá vendo? Só uma dica prática e excelente pra você fazer em casa. Aí, ó. Tá vendo? Facinho, gente. Facinho, facinho. Agora me diz uma coisa. Por ele... Eu vi você passando lá com o paninho, né? Por ele ser meio abrasivo, assim, tem algum problema de passar nessa parte do plástico? Vamos supor, no banheiro até voltando um pouquinho, passar no box, no vidro. Ele chega a arriscar ou não? Todo cuidado nessas horas, Mira. Quando a gente fala de fazer a mistura, é quando a gente dilui ele, ele vai soltando aqueles pedacinhos, aquelas partículas que ele tem. Então, é deixar mais possível ali diluído pra que não tenha essa parte de arriscar. Mas, assim, ele não corre o risco de arriscar, marcar e tudo mais. Como se fosse uma areia, né? Como se fosse uma areia, né? Então, na geladeira, por exemplo, nas partes plásticas, o ideal é sempre burrifar se a gente utilizou um burrifadorzinho ali. Sim, eu vi. Então, o burrifador, ele já ajuda na diluição. Já ajudou, tá. Então, burrifa sempre no pano, nunca diretamente nas peças. Sim. Justamente, pode ter ficado ali uma bolinha, alguma coisa, o pano vai trabalhar aquela limpeza. Fica tranquila que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Dilui bem o bicarbonato que não tem esse problema. Olha só que maravilha. E você coloca naquele potinho que você pôs no fundo, você põe só o pozinho? Só o pozinho. Você não dilui? Não, só o pozinho pra deixar ali sem água, sem nada. Olha lá. Uma outra dica também, carvão. O carvão é muito bom pra retirar do cheiro. Às vezes, acabou o bicarbonato ali ou coloquei e preciso trocar, coloca um pedacinho de carvão também bacana pra tirar o dor. Muito bem. Olha só a geladeira cheirosinha. 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 Muito bem. Vamos lá. Agora, tábua de carne, gente. Tábua de carne, às vezes não dá vontade de jogar fora? Dá, né? Porque você vai, você joga água quente, né? Pra tirar aquele resíduo. Você esfrega com a buchinha. Aí tem gente que fala, não, joga cloro, joga água sanitária. Mas daí você joga água sanitária e vai ficar com aquele cheiro forte. Como é que você vai pôr comida lá de volta? Aí fala, não, usa a tábua de vidro. A tábua de vidro é a mais indicada, né? Que não tem, né? Bactéria e tudo mais. Mas nem tudo você quer cortar na tábua de vidro, não é assim? Daí você separa. Uma tábua pra carne, uma tábua pra legume. E aí? Como é que a gente deixa a tábua de carne limpinha? Tem jeito? Tem jeito. Compre como não. A tábua de madeira, a tábua de plástico, tem jeito? Plástico e madeira. Muitas vezes, Mira, o pessoal usa madeira, né? A madeira é a mais conhecida, né? Além da de plástico pro dinheiro, faz um churrasco. Então, como é que você vai cortar uma picanha numa tábua de vidro? Não combina. Tem que ser de madeira e aquela tábua grande, bonita, com detalhe pesada. Pesada. Os meninos sabem muito bem disso. Tábua de gaúcho. Tábua de gaúcho. Mas ela tem que estar limpinha, né, gente? Mas não tem jeito. E o bicarbonato na madeira, ele vai bem então também? Vai bem e a gente faz uma esfoliação. Agora assim, a gente deixa ele com aquelas bolinhas, sabe? Que você acabou de me falar. Fermentando lá e... Ariando. Ariando. Que minha avó falava. Ariando, era bem isso. Não é? Vamos esfoliar a tábua porque a gente esfolia. Água quente nessas horas é maravilhoso. Então, eu jogava só água quente, sem nada, assim, né? Pra dar uma... É, porque você ajuda a soltar a gordura. Às vezes a gente fez churrasco num dia anterior, vai lavar a louça na correria no outro dia e tudo mais. Aquela gordura branca fica ali. Mas será que pra limpar a grelha também é bom então? Funciona super bem. Olha lá, gente. O alumínio funciona super bem. Olha lá, fica a dica, hein? Eu acho que eu vou comprar bicarbonato agora de quilo. Será que vende, hein? se aqueles saquinhos, assim, será que vende a granel, assim? Comprar 5 quilos de bicarbonato aí. Não, tem 5 quilos que vai ser pro mês todo. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aí como é que a gente vai cuidar da tábua de carne de uma vez por todas. E o bicarbonato faz sucesso também aqui, ó. Tábua de carnes, a tábua de legumes. Aquela tábua que você tem em casa, aqui a gente tem uma de madeira, mas a tábua de plástico também pode ser limpa com bicarbonato. É isso aí, Tati, com certeza. Podemos limpar tanto de madeira quanto de plástico, depois daquele churrasquinho, ou tá fazendo almoço ali, cortando aquela carne. Bicarbonato tem a função de odorizar e também ele é bactericida. Vamos limpar a nossa tábua e também deixando ele livre de qualquer bactérias que a carne pode ter ficado ali naquele local. Muito bem, tá vendo só? E o que a gente vai precisar pra limpar, Paula? Vamos precisar de 3 colheres de sopa de bicarbonato, vamos precisar de meia colher de sopa aqui, né, da conhecida água sanitária, também tem o hipoclorito, que você também pode usar, que faz a diferença. Com certeza. Podemos utilizar também legumes e verduras e tudo mais. E vamos utilizar também uma porçãozinha aqui de detergente neutro. Vamos esfoliar a nossa tábua de madeira e depois nós vamos ver como vai ficar. É isso aí. Vamos acompanhar o resultado e o passo a passo. Em uma vasilha, coloque as 3 colheres de bicarbonato, detergente neutro e uma colher de hipoclorito ou água sanitária. Misture e aplique sobre a tábua. Com o auxílio de uma bucha, faça a esfoliação. Caso necessário, faça a repetição deste processo. Para finalizar, uma das partes mais importantes é o enxágue. Em água corrente, retire todo o excesso do produto. Faça a repetição deste processo diversas vezes, até perceber que todo o produto foi retirado e está pronto. A sua tábua limpinha novamente. Aí dá gosto, né? Para reiniciar o churrasco quantas vezes você quiser. Porque a tábua fica com aqueles risquinhos da faca, aqueles cortinhos e o bicarbonato ele ferve ali dentro. Ele ferve ali dentro. É isso? É isso mesmo, ele vai agindo ali, trabalhando a parte de alcalinidade, tirando aquelas gorduras, ali, utilizando água morna. Ah, Paula, na água fria vai funcionar? Também vai. Às vezes vai ter que repetir o processo. Mas na água morna, uma vez só, você consegue fazer a retirada. Você viu como ficou limpinha? Muito bem, ficou lindo. Ó, usamos o hipoclorito. E que é importante ficar aqui. Que é importante. Onde que eu compro? Supermercado. Mercado tem? Super fácil, do lado das verduras. Porque é um produto utilizado para limpeza de verdura, frutas, essa mesma mistura, tirando o detergente, com essa mesma mistura você pode colocar nas verduras, frutas com casca, pode fazer a limpeza para a ação bactericida de lixo. Tanto lixinho de banheiro quanto lixinho de pia. Então, tanto bactericida do hipoclorido, também conhecido como água sanitária, tem a mesma composição. A mesma composição. Pode ser usado também. Não fica com cheiro. Melhor ainda, né? Porque às vezes a gente sente a água sanitária e ela tem um cheiro muito forte. E não dá para você misturar o alimento com a água sanitária. Então, pega o hipoclorido, é meia colherzinha, lembrando que na embalagem vem já a indicação, às vezes vou fazer três litros de água, para quatro litros de água tem a quantidade correta. Para a tábua, nós utilizamos meia colherzinha, que é puro junto com a mistura. Acabou. Acabou. Para fazer ação bactericida, tirar ali, porque carne a gente sabe que pode ficar algumas bactérias e tudo mais. Acabou, ficou limpinho, na mesma hora, não precisa ficar deixando agir, ah, preciso 20, 30 minutos. Só esfregou. Faz a esfoliação ali momentâneo, esfrega com a buchinha, pode esfregar agora com esse lado, o lado verde, não tem problema, que a gente precisa mesmo ter um pouco mais de trabalho mais forte e faz um bom enxágue. Lembre-se de enxaguar bem, não deixar resíduo, porque pode ficar um pouquinho do cheiro da água. Olha que bom, né gente? Adorei essa dica. Legal, né? Muito bom, muito bom. No próximo bloco, eu vou responder as suas perguntas do WhatsApp, tem gente perguntando aqui do fogão, né, qual é a misturinha que usa no fogão, você pode limpar armário e outras dúvidas mais, eu vou responder, tá bom? As suas dúvidas. E também vamos falar como é que a gente tira mofo de calçado com o bicarbonato. Olha que bacana, né? Dá licença mais um pouquinho, tá bom? Que hoje eu tô cheia de recado importante aqui. Se eu fosse você, ó, eu aproveitava as minhas dicas, viu? Porque é só dica boa. Agora eu quero falar de dentista pra todos. Ter um sorriso bonito, uma boca saudável, né? Quem é que não quer? Chegou em São José do Rio Preto a clínica Dentista pra Todos, um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado de classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta agora, tudo pode ficar mais apertado, mas a gente não pode deixar o nosso cartão de visitas em baixa, que é o nosso sorriso. Clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nenhum minutinho. Você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram vários sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, você pode ligar lá sem compromisso no 3231-1077, 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora dentista é pra todos. E você fica aí me esperando, meio-dia e 49, você já almoçou, tá de barriga cheia, então fica comigo me fazendo companhia, que o próximo bloco tá imperdível, tem mais dica pra você e vou responder também o seu WhatsApp, ok? Não sai daí. E agora vamos conhecer os prêmios do SPCAP pra quem mora em Araçatuba e Presidente Prudente e também toda a região. O primeiro prêmio tem R$ 6 mil, o segundo prêmio uma Moto CG 160 Fan, o terceiro prêmio o novo HB20 e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla pra você. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1 mil pra cada ganhador. E o sorteio é ao vivasso às 9 horas da manhã aqui no SBT Interior, domingo dia 20. O certificado de contribuição é esse daqui e custa só R$ 10 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? E pra gente finalizar, vamos ensinar você a de casa tirar o mofo das botas dos sapatos com o bicarbonato de sódio. É isso aí, vamos ver agora. Mesmo São José do Rio Preto não sendo uma cidade muito abafada, mas pode acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? O salto tá todo branquinho. Sabe o que é isso? Mofo. E acontece mesmo dentro de armário, dentro de tudo, não é, Paula? É mesmo. O mofo na temperatura mais úmida ele provoca, né, todo esse estado de peças, podendo ser em saltos, podendo ser em parede, armário. Hoje nós temos aqui um salto, né, Tati? Vamos fazer o trabalho de limpeza desse mofo utilizando o bicarbonato. Exato. e é tudo muito simples coisas que você tem em casa. Você vai precisar de vinagre, vai precisar também de uma colher de sopa de bicarbonato e um borrifador. E aí tem todo um preparo que a Paula vai ensinar pra você agora. Faça uma misturinha rápida com o vinagre branco e o bicarbonato em uma vasilha. Coloque no borrifador e aplique o produto sobre o local com o mofo e deixe agir por 10 minutos. Passado este tempo, utilize um pano para retirar o excesso. Espere secar e pronto. Aí, ó, mais uma super dica rapidinha e o mofo, ó, vai embora. Porque às vezes os calçados ficam guardados, né, aqui quase não faz frio e aí a hora que a gente quer pegar na época que faz o frio ele tá com esses mofinhos e tá aí mais uma utilização do bicarbonato pra você. E, ó, tem uma super dica agora pra você que quer investir muito bem o seu dinheiro, é Jardim Califórnia. Olha só, na cidade de Badiba City, o loteamento Jardim Califórnia. Gente, fácil acesso, terrenos planos, infraestrutura completíssima e prontinha pra você construir, hein? Uma ótima oportunidade de investimento com parcelas sem correção de juros mensais. E, olha, você ainda pode escolher o seu plano de pagamento. Então, vale a pena comparar antes de fechar qualquer negócio. Aproveite, porque o plantão de vendas fica no local, tá? Anote aí direitinho, pega uma caneta, fica no final da Avenida Neide Mendoza Nardim. Você pode ir até lá, fale com todos os corretores, ou então você pode também telefonar ou até mandar um WhatsApp se você quiser, no 17996553502. Anota direitinho aí e conheça o loteamento Jardim Califórnia em Badiba City. Não deixe pra depois e vá hoje mesmo conhecer, porque vale a pena, você vai investir muito bem o seu dinheiro e construir uma bela casa. Aproveite que tá tudo prontinho em nota 10, tá? E agora eu vou conversar com você sobre as pessoas que estão perguntando aqui no WhatsApp onde mais podem usar o famoso bicarbonato, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A Leonice de Fernandópolis está perguntando se ela pode passar no armário da cozinha. Pode, pode passar no armário da cozinha, armários do quarto e se tiver mofo pode usar a mesma receitinha que foi usada na bota. Muito legal, né? É essa mesma receitinha que eu vou usar no banheiro também? Ou posso usar creminho? Para o banheiro, no armário do banheiro pode usar em creminho, tá? Deixar diluir bem, fazer aquela homogênea, deixar a mistura para não ficar grosseira na hora de passar nos armários. Na parte de mofo, pode utilizar, que a gente falou, em rejunte, que às vezes tem mofo, guarda-roupa, pode aplicar, lembrando, gente, que sempre coloca no borrifador a composição para mofo, coloca no borrifadorzinho, sempre coloca no pano, não vai direto na peça, porque é armário, às vezes é em MDF, delicado, MDF não pode ter, não pode molhar muito porque ele incha, né? Então coloca no pano e vai aplicando, passando o pano delicadamente. Na bota funciona muito bem também porque é como você falou, inverno, e o preto quase não faz frio, né? É normal, né? Então, né? E é dia de rodeio, que é usado, né? É, bem isso. Aí vamos usar no rodeio, tá ali a bota, dá para limpar rapidinho, deixa de 10 minutos. Muito bem. Mira, boa tarde, eu sou a Tati de Dracena, sou sua maior fã, não perco um só programa. Manda um beijo para o meu filho e para toda a minha família e para mim também. Um beijo para você, viu? Está respondida aí a sua pergunta. Mira, eu sou a Edneia de Arassatuba. Por favor, qual é a mistura que eu uso para limpar o fogão? Boa pergunta, Edneia, um beijo para você. A mesma misturinha que a gente fez para o microondas ou para a geladeira. No caso, o forno tem muita gordura, né? É, então... Tanto interno quanto externo, que a gente cozinha o tempo todo. Para soltar das gradinhas ali. Exatamente. Então, coloca uma porçãozinha de detergente e pode fazer o trabalho. Por ser, às vezes, a gente tem fogão de aço que é mais delicado, não aplica diretamente o bicarbonato. Faça a diluição, coloca no borrifador e aplica no paninho ou na bucha do lado amarelo e vem fazendo o trabalho. Vai ficar lindo e bem limpinho, cheiroso, sem gordura. E pode deixar de molhinho um pouquinho para dar aquela mentidinha. Não corre o risco de manchar. Pode deixar, não tem problema nenhum. Mas é importante que tenha esfregação para que o produto, né, seja penetrado ali na parte onde você quer fazer a limpeza. Muito bem. Um beijo para Jamile de Severínia. Olá, acompanho todo dia o programa Quando Chego da Escola. Manda um beijo, por favor, para o Marley de Pacaembu também. Um beijo para a Duda de Olímpia e para a Cleide de Talhados. Ó, um beijo grande para todos vocês. Viu? Muito obrigada pela companhia de todos os dias, pelos recadinhos do Facebook, pelos recadinhos do Instagram também. Eu adoro, recebo todos. Obrigada pela companhia de vocês todos os dias, viu, gente? É de coração mesmo. Agora, me fala uma coisa, Paula, tem algum lugar dentro de casa que eu não posso passar o bicarbonato? Você fala, Mira, já usei, não deu certo, riscou, ferveu, manchou, ou não tirou a mancha, alguma coisa que você fala, não, isso daí não funciona, é melhor que você utilize realmente um produto do mercado, ou algum produto que não seja compatível, alguma mistura que deu errado? É, alguns pontos, Mira, por exemplo, o granito, é importante sempre estar atento, porque a gente encontra essas peças na casa, então, atenção em deixar produto diluído ali, fazer aplicação imediata, mármore, todo o cuidado do mundo. Inclusive, a gente evita utilizar qualquer produto em mármore, não sendo produto especializado, bem delicado, porcelanato a gente tem uma facilidade mais fácil, piso frio e tudo mais, mas mármore e granito evita utilizar qualquer produto que não seja de uma empresa especializada para não perder a peça ali e tudo mais, a gente sabe que às vezes é um detalhe que tem ali, que às vezes não vai dar para corrigir com produto caseiro, aí vai ter que chamar uma empresa especializada para a gente fazer esse trabalho. E no comecinho do programa você falou até que ele tira cheiro. Quem tem animal em casa e quer colocar, fez xixi, ai, meu cachorro fez xixi no sofá, o meu cachorro faz xixi em algum lugar que eu não gosto, ou até mesmo para limpar no lugar que ele sempre faz xixi. Eu misturo o bicarbonato em algum outro produto, que eu vou lavar o quintal, alguma coisa assim, para áreas grandes, ele também serve? Serve para a urina principalmente, se for sofá, por exemplo, é a gente pode utilizar mais o vinagre branco do que tanto o bicarbonato, que ele tem a mesma função. E ele é líquido, então ele não vai ficar ali em pedacinhos. E ele não mancha o tecido? Depende muito do tecido, sempre consulta a etiqueta. Tá, e dá uma testadinha, né? É, essa consulta a etiqueta, porque às vezes tem tecidos que não podem nem receber água e tudo mais, né? A gente tem aquablocks e outros materiais que não podem absorver água e tem que utilizar um produto específico. Mas faz um testezinho na parte de trás ali, não manchou, não saiu a cor no pano, pode mandar ver, pode fazer. E o próprio vinagre, ele vai tirar o cheiro, é alcalino, vai ajudar a retirar a urina. Em casa, a parte externa pode diluir. Dilui três colheres de bicarbonato para um litro de água e pode fazer a lavagem no geral. Claro que precisa, às vezes, de um detergente para a gente fazer esfregação e tudo mais, mas o cheiro da urina, o bicarbonato para uma área externa funciona muito bem. Ele vai ajudar a tirar. Às vezes o cachorrinho fica num local e às vezes tem aquele cheirinho, mesmo que fique um jornal e tudo mais, pode passar, passa com um paninho, dilui bastante, passa com um pano, vai tirar o cheiro. Vai tirar o cheirinho. Muito bem. Está vendo só, gente, no começo do programa eu falei o que era mito, o que era verdade, não é? Está tudo esclarecido, como eu falei no comecinho, ele não é tão forte como os produtos que vendem no mercado, que são específicos, mas ele é barato, né? Então, quer dizer, às vezes você está usando aí alguns produtos que você não precisaria usar. para determinadas coisas, sim, para outras coisas você pode muito bem usar o bicarbonato. Onde que você encontra? Em qualquer supermercado perto da sua casa, né? É isso aí. Todos os supermercados têm o bicarbonato para você comprar e ele é super baratinho, super baratinho e rende, 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 rende bastante, né? Querida, obrigada por tudo que você gravou com a gente, todas as dicas, né? Super pronta, gravou tudo com a gente e veio hoje fazer essas explicações, dar essas explicações para a gente. Obrigada, Vifolinha. sempre à disposição, Miriam. Valeu, tá? E, gente, de casa, já sabe, né? Bicarbonato em tudo que você quiser, aí use sem contraindicação. Obrigada, um beijo grande, fica com Deus e amanhã eu te espero aqui, tá bom? Se você perdeu alguma coisa, é só entrar no nosso Facebook do programa, é só você acompanhar tudo através do nosso portal sbtinterior.com, não só o programa, mas sim um portal de notícias completíssimo para você a qualquer momento e também vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que você curte todas as fotos dos bastidores, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã, a partir do meio de 15, eu tô aqui, ó, nessa cadeira sentadinha esperando por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri